Deixa eu perguntar um negócio pra vocês, posso dar uma brincadeirinha com os nossos co-irmãos? Deve. Uou! 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 Olha aqui ó. Maravilha! Olha aqui ó, que essa notícia está dando né? Eu acho maravilhoso, a redação é um negócio fantástico. Alô redação da Jovem Pan. Beijo pra vocês. Diz o seguinte, inflação, dois pontos. Prévia tem deflação de 0,73 em agosto. Correto. Menor taxa histórica. Desde 1991. Nunca teve uma deflação assim. Nunca teve um mês com esse número. A notícia embaixo, preço do litro do leite cai, mas ainda supera o da gasolina. Mas não velho. É. Juro por Deus, tá aqui ó. Pra quem tá abastecendo o carro com leite, o negócio tá perigoso. Tá perigoso. Verdade, o Superman tem que tomar mamadeira aí ó. Então. Tem cortode. A turma da redação é poderosa. Quem tá dando gasolina pras crianças pesadas também. Tem criança que tá fazendo três quilômetros com um litro. Agora faz sentido essa molecada pegando o celular e correndo aqui na Paulista. Eles tão tomando gasolina. Mas, Emílio, hoje... Foi uma brincadeira essa parte, vamos falar sério. Não, hoje tem uma coisa que é sério e não é. E a gente preparou uma matéria muito pituluca. Pode contar? Vamos lá. Amiguinhos e amiguinhas, esse é o ano de Copa do Mundo e junto com ela vem um produto. O álbum da Copa do Mundo. Eu vou contar para vocês, neste episódio, quanto custa para completar o álbum e mais. Qual a melhor estratégia? Tem 670 cromos. E cada pacotinho vem em cinco figurinhas. Fiz uma simulação. 100 mil casos. Primeiro caso, a pessoa que vai comprando o pacotinho até completar. Em média, o gasto é de 3.805 reais. Você tinha a pessoa mais sortuda e a mais azarada. A mais sortuda gastou 2.168. Já a mais azarada, 9.560. Nessa Copa, o pacotinho com cinco figurinhas custa 4 reais. E este mesmo pacotinho com cinco figurinhas, na Copa passada, custava 2. E na Copa anterior, 1. Então, uma inflação muito, mas muito alta. Você sabia que você tirar 149 figurinhas na sequência, sem repetição, tem uma chance em 50 milhões? É Brasil! É praticamente a mesma chance de acertar as seis dezenas da Mega Sena. Já a chance de completar o álbum inteiro, sem repetir figurinhas, é 0,000, 290 a 0. Depois vem o numerinho. Ou seja, é praticamente impossível. Mas uma das coisas que barateia muito o álbum é você trocar as figurinhas. Se você tiver um grupo com cinco pessoas, o preço já cai para 1.620 reais. Com 10 amigos, 1.236. 20 amigos, 996. Já se tiver 50 pessoas no seu grupo, o custo por 812. Essa estratégia faz gastar muito menos. Se você quer economizar e completar o álbum, a melhor coisa que você tem não é comprar figurinhas, nem trocar e sim comprar diretamente da editora que vende cada chromo por 80 centavos. Nesse caso, fazendo as contas, R$ 670 vai e corta 1. R$ 15,36 mais o frete. Esse é o jeito mais barato. Claro, mercado livre. Quem acha que vale a pena, vai lá e compra. Quem acha que não vale, vai lá e não compra. Mas isso também não importa. Fato é que as pessoas se iludem, achando que é muito mais barata a brincadeira do que de fato é. Tem figurinha, viu? Eu ganhei 10 pacotes e eu vou fazer que nem o Silvio Santos. É um aviãozinho. Oi! Ah, mas quem é que eu vou chamar? É com você, amigo! Você tá muito engraçadinho, professor. O que que é? Vamos chamar a Adriana Neres ali. Tá trabalhando, me parece. Tudo bem, Adriana? Tudo bem, gente? Você tá falando de onde? Eu tô falando de São Paulo. E aí, o que você conta de bom? Tá de home office ou tá... Eu pedi um favor pro Gordão. Queria pedir um favor pro Gordão. Opa! Diga lá, qual o favor? Gordão, você manda feliz aniversário pro meu esposo? Tá fazendo aniversário hoje? Como que ele chama? Diego. Você quer alguma voz especial pro Diego ou não? Ó... É aniversário. O cliente que manda. Diga lá. É do Faustão, por favor. Alô, galera. A partir de agora, grande Diegão fazendo aniversário. Esse cara é... Eita! Mais que um marido. Um homem. Essa fera completando mais um ano de vida. Desejando aqui, de toda a bancada do programa Pânico, feliz aniversário pra essa fera, galera. Parabéns! Ui! Que legal, bicho. Ô, Gordão, não dá tanto gás. Não, Jorge, beleza. Parabéns, Diego. Parabéns, Diego. Deixa eu falar. Não dá tanto gás. Por quê? Porque senão vão ficar pedindo isso. Mas tem um site que os caras pagam pra fazer isso. Faz com mais má vontade. Faz com mais má vontade. Ah, parabéns! Não, mas tem um site que os caras pagam. Foi muito animado. Eu posso fazer. Muito bem, de volta com o Pani Cleberson. O programa mais aprazível que ver sua avó trocando de roupa. Reginaldo, sua vez. Agora aí vem ele. O genro que a mãe do Rick Martin pilhão. Vai, Emílio. O husky ciberiano da justiça. Marco Antônio Costa. O superman da notícia. Olá. Tudo bom, Emílio? Boa tarde. O Rick Martin também pegou o sobrinho, né? Esse mundo tá muito louco, bicho. Olha só. Tão fazendo a mesma coisa comigo agora. Tudo bom, Emílio? Você sabe que o pasteleiro mandou aqui. O pasteleiro tá aqui no... O pasteleiro tá aqui nos estúdios. Ele mandou aqui pra mim, ó. Ó, você quer ver? Quero. Vocês querem ver ou não querem ver? Queremos, lógico. Prender um jornalista, você nem ligou. Exato. Prender um político, você também não ligou. Prender um padre, você também não ligou. Sim. Prender um empresário, você também não ligou. Não. Cuidado. Maravilhoso. É, inspirado no breast. Eu tô te falando uma coisa. Você tá o gênio dos cortes aqui. Eu? Quer apostar que isso vai viralizar? Ih... Não, não. Que viralizar? Aí, ó. A galera dá direito coisa pra você. Direita absoluta. Direita. Pode cortar isso daí que ele falou que é fenomenal. Maravilhoso. Mas calma aí, é inspirado no breast, pô, naquele poema. Eu recebi aqui, eu recebi aqui do... Mas é maravilhoso. Primeiro levaram os negros. Do pasteleiro, do pasteleiro. O pasteleiro mandou pra mim. Você resume com elegância. O pasteleiro que é bom ou nada. É preciso agir do breast. Depois vocês olham lá. Você não lembra? Esse é um clássico. Do breast. Primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso. Eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários, mas não me importei com isso. Alguns eram... Eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável. E aí vai os desempregados e também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. É isso aí. É isso. Bertoldo Brecht. O que aconteceu com o nosso... Velho da Havana, nosso amigo Luciano, perdeu ontem as redes sociais. Não, Instagram bloqueado. Não, não. E teve polícia na casa dele. Se eu salvo engano, ele não tava lá, mas parece que o cara... Estão com o celular do cara. Não, de novo. É o começo de uma operação, de um inquérito que ninguém sabe. Sabe pra onde vai, porque não tem parâmetro jurídico pra definir os limites de atuação do juiz, do ministro, no caso, que tá tocando isso daí. É isso que causa medo. É a insegurança. Pra que que serve lei? Pra você ter previsibilidade sobre como o agente público vai se comportar. Mas isso ele não tá... Se o cara cruza a lei, cruza a Constituição, não tem limite. Então a gente tá numa zona de total insegurança. É o que vier da cabeça dele. Amém. Você vai pra Argentina com 45 reais. Você toma o melhor vinho. Você fica a tarde inteira, sai do bar bebando com 45 reais. Oi, eu vou falar, hein? É bom. É lá pra gente armar. Toma cuidado pra não falar o que o Leonardo falou. Que Leonardo? Ô, Leonardo cantor. Por quê? Porque ele falou que... Ele falou aqui do Brasil, mas lá entra o contrário. Que ele falou que mulher que cobrava mil, agora cobra 3 mil. Lá na Argentina, mulher que cobrava mil, hoje nem cobra. É, não quer mais porra. O mar, o mar do bom. O mar. Aí aqui... Como esse negócio de ili-nili tá virando sério. Vamos pra Argentina? A gente põe um cachecol. Sim. Eu com você? Que convite maravilhoso. Eu vou. Vamos passar o final de semana. Final de semana? O Buenos Aires é um lugar maravilhoso. Porra, vamos lá por uma beira. Tem coisas maravilhosas. É legal, meu. Eu vou. Vamos, vamos, vamos pra Argentina. Adorei. É uma parrilha. Ganhei a semana agora. Sem conto, sempre sem rei lá. Uma tostadia. Você compra o barco. Não, você compra. O supermer vai dar uma tostadita. Você compra. Porra, olha que puta gatoso, meu. Olha que bonito esse gato. Que inveja do gato. Ele tá dormindo. Você sabe que gato, bicho? Olha que bicho danado, né? Ele confia, né? Porque jamais ele dormiria assim se não confiasse. Exatamente. No dono, né? Ele nem sabe que o gordaça tá dormindo. Lógico que tu sabe. Sabe? Você acha que gato é trouxa? Você sabia que o gato é trouxa? O gato tá ainda em processo de domesticação, né? Não, não tá, não. O gato é subestimado. O gato, o gato, o gato... Não, não, não tá em processo de nada. Não tô te falando, é diferente do cachorro. O gato, o... Não, o gato tem pouco estudo. Não fizeram muito estudo com o gato. Tem agora uma série da Netflix que tenta explicar como os gatos se comportam, o que passa. É, o gato é... Os caras tem um filme. É filme. Eu não vi, é bom? O Andrade gostou. Nossa, os caras tem que arrumar um trampo, né? Não tem muito estudo pra gato. O Ricardo também tá meio avulso. Mas ele ainda está em processo de domesticação. Ele é um animal naturalmente selvagem. Você já viu ele caçando passarinho? Sim, sim, claro. Super bem, por um acaso, o único gato ou domesticado é você? Obrigado. Não, tô perguntando, foi uma pergunta. Eu gostei. Você é domesticado? Sim. Não. É precínio? Ah, tá. Tudo bem? Ele ia ser um vajo. Deixa eu te falar, filho. Fala. É interessante isso. Depois eu vou te passar um estudo sobre isso. Sobre o que? Os gatos? Sobre os gatos. Pelo amor de Deus. Vamos arrumar um trampo. Não, quem tem que arrumar um trampo é o Ricardo, que meio dia e meio tá deitado no gato. Gato é legal, cara. E aí, que like. E aí, que né?